As autorizações concedidas aos empreendedores que trabalham nos quiosques localizados na Praça do Coco, na Orla de Macapá, é amparada pela lei de licenciamento, autorização e fiscalização das atividades socioeconômicas do município de Macapá, que permite a venda de água de coco, refrigerante, água mineral, suco e abacaxi. É trazer para a formalidade e dar segurança jurídica aos empreendedores, ou seja, a partir do contrato assinado, não poderá haver questionamento em tese, questionamento jurídico. O segundo é permitir que o local receba mais público, receba mais público para aumentar a renda, a visitação desse importante ponto turístico da cidade. Os empreendedores pagarão mensalidades de R$ 60,90 pela concessão de uso do espaço. O horário de funcionamento dos quiosques será de domingo a quinta-feira, de 8 da manhã à meia-noite, e de sexta a sábado e véspera de feriados, de 8 da manhã às 2 horas da madrugada. Com a arrecadação, o município assume a responsabilidade de fazer serviços de limpeza e manutenção do local. Nós também vamos fazer outros benefícios, como melhoria nas calçadas, na iluminação, na revitalização da iluminação pública, no cuidado com a vegetação do entorno. Ou seja, é um conjunto de benefícios que a gente já começou e vai continuar.